Você já vivenciou um relacionamento muito desgastado que às vezes atormentou a sua vida durante anos, mesmo depois que o relacionamento tenha acabado? Você já teve problemas de relacionamentos familiares, profissionais e afetivos de um modo geral? Então, eu gostaria de me apresentar para você. Eu sou Wallace Lima, sou um estudioso da física quântica, da neurociência e epigenética. Sou um dos pioneiros no Brasil no estudo da física quântica, da saúde quântica, que foi um nome dado por mim. Sou um escritor com nove livros publicados, viajo pelo mundo, pelo Brasil, pela Europa, pelos Estados Unidos e outros países, levando um conhecimento que tem transformado a vida de milhares de pessoas. O meu trabalho é voltado para empoderar as pessoas e trazer a visão sistêmica da vida de forma que ela possa entender as causas dos emaranhamentos que ela está vivendo com o intuito de se transformar em uma pessoa melhor, mais empoderada, mais saudável e, sobretudo, mais feliz em conexão com o seu propósito de vida. Eu acabei de abrir a minha última turma desse ano para o curso Salto Quântico. É um treinamento online onde milhares de pessoas já transformaram as suas vidas e estão fazendo a diferença na vida de outras pessoas. Eu convido você a fazer parte dessa nova turma. Será um prazer estar na sua companhia nos próximos três meses. É só clicar no botão abaixo de inscrever. As vagas são limitadas e duram por pouco tempo. Será um prazer encontrar você na nova turma. Até lá!